Parabéns de novo, parabéns de novo, vai lá de novo Parabéns de novo, vai lá pra frente Nessa data querida muita felicidade, muitos anos defeata É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, E, Um, a dia. A, E, Um, a dia. Vai lá, quem será? Com quem será? Com quem será que a patinha vai salvar? Para que Jesus abençoe essa nossa oração Que Maria te guarde dentro do coração Que Maria te guarde dentro do coração